Olha só, mamãe. Olha a coisa mais linda de mamãe, se esfegando as pernas de mamãe, porque tá com calor, mamãe. Mamãe fica com essa bobeira porque gosta de ficar fumando essa criança. Mamãe gosta de fumar essa criança, gente. Mamãe gosta. Gosta, porque é uma criança mais linda do mundo. Quem não gostar, que coma menos, porque eu gosto sim. Ah, manchinha, tô me lafando, tomando banho. Eu gosto de tomar banho, porque eu sou uma gatinha limpinha, cheirosa, coitosa de mamãe, delícia, delícia, delícia. Quem é que não gosta disso? É, ela gosta de coitosa de mamãe. Coitosa de mamãe. Né, queca? Cadê a minha queca? Olha pra mamãe. Olha com esses olhos verdes lindos pra mamãe. Olha pros olhos verdes. Olha só que coisa mais linda. Olha os olhos. Olha só que caraça mais linda que ela tem. Olha a cara mais linda que ela tem. Ó, vai sair a voz da irmã lá atrás. Ó, cadê a coisa mais linda de mamãe? Podem achar que essa bomba, mas a mamãe gosta de ficar filmando a minha menina. Ai, de cocheiro, pescoço, 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 cocheiro, pescoço. É um pescoço, 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 pescoço coçando. Ó, delícia, gostosa. Minha veinha de 17 aninhos. Ó, minha veinha. Vocês não dizem, mas ela tem 17 aninhos, gente. Olha só, tem 17 aninhos. Gostosa de mamãe. Dá tchau. Vai assim, tchau, meu público. Tchau, meu público. Eu agora estou aqui, quer com a minha mãe. Vou pegar um show aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica me esfregando a minha mãe. Eu gosto de esfregar a minha mãe. Porque eu gosto de me esfregar a minha mãe. Gente, pode me achar boba, tá? Mas eu gosto da minha gata. Linda, maravilhosa. É a coisa mais gostosa do mundo. Ó, amarelo. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Obrigado.